E a demanda por produtos inovadores não para de crescer e nesta mesma proporção também surgem todos os dias novas tecnologias ganhando a linha de produção. Mas tudo isso ainda envolve custos altos, o Brasil, por exemplo, importa muita tecnologia e não investe o suficiente em pesquisas nacionais. Para falar sobre o assunto, eu recebo no estúdio o engenheiro sênior de produção, Fábio Nicora. Fábio, é um prazer tê-lo aqui, explicar para a gente um pouco dessa situação do Brasil e do mundo, porque hoje tecnologia é a palavra-chave. É, inovação e tecnologia é a palavra-chave, com certeza. Então, agradeço pelo convite, o nome do SAE Brasil, que é a Associação do Engenheiro da Automóvel. Mas é que teve até um simpósio há pouco tempo, que vocês discutiram, vamos começar então pela parte automotiva da inovação tecnológica. A gente pode dizer que o Brasil, nessa área, ele está mais forte do que em outras áreas? Está bem, vamos dizer assim, porque vamos dizer assim, teve a implantação já há décadas da indústria automobilística, principalmente na região de São Paulo, mas depois com a Fiat, começou o desenvolvimento da região de Minas Gerais como setor automotivo, puxando toda a cadeia. Então, vamos dizer assim, podemos falar sim de tecnologia nos automóveis, no setor automotivo. E também, vamos dizer assim, como é um setor que puxa muito tecnologia. Hoje, vamos dizer assim, se fala muito de, vamos dizer assim, como, por exemplo, será o carro do futuro. Então, tem todo um debate atrás de qual será o conteúdo de tecnologia do carro do futuro. O carro do futuro, na verdade, será uma plataforma que irá comunicar com a infraestrutura, com todo mundo, com o seu smartphone. Então, vamos dizer assim, tem várias tecnologias que estão entrando. A gente percebe na área automotiva, assim, porque as empresas que hoje têm fábrica no Brasil são empresas internacionais. Então, ou seja, traz para o Brasil, para poder ter uma fábrica aqui, tem que ter pessoal capacitado. Essa tecnologia tem que acabar chegando aqui de alguma forma e ter esse pessoal capacitado para isso. Então, isso é uma coisa importante nessa área automotiva, né? Que às vezes não acontece em outras. Exatamente. Quase todas, mas não queria falar todas, porque não é verdade. Tem também uma indústria automobilística que nasceu no Brasil, empresa brasileira, que está fazendo inovação também. Mas as multinacionais, com certeza, são o motor para puxar tecnologia para cá. Porque, vamos dizer assim, os avanços tecnológicos acontecem nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia, na China. Então, é muito mais fácil, às vezes, olhar em casa o que as montadoras e multinacionais têm já lá fora e puxar para cá. Mas nem sempre dá certo, tá? Então, vamos dizer assim, o ideal para desenvolver o setor, desenvolver tecnologia no Brasil, seria desenvolver tecnologia brasileira. Como, por exemplo, a tecnologia Flex, é uma tecnologia brasileira, nasceu aqui para atender o mercado brasileiro. Porque deu certo. Deu certo. E até hoje está sendo comercializada no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem disponibilidade de etanol, não na mesma quantidade, na mesma proporção aqui. Mas, vamos dizer assim, o Brasil pode até ser um exportador de tecnologia específica. Uma tecnologia que atende o mercado aqui hoje, mas amanhã pode atender outros mercados. E o que falta, então? Por que é tão difícil a gente, já que desenvolver, por exemplo, essa tecnologia do carro Flex, por que outras tecnologias não podem sair daqui? O que dificulta isso no Brasil? Vamos dizer assim, o que dificulta, vamos dizer assim, o governo está ajudando muito, né? O desenvolvimento do setor, com o programa Inovar Alto, né? Que foi lançado no 2012, começou a ser executado dentro das montadoras no 2013 e tal. Vamos dizer assim, tem tudo. Às vezes, vamos dizer assim, hoje o que é um problema sério é uma crise, que é uma crise que ninguém estava esperando desse tamanho aqui. Mas, vamos dizer assim, não tem hoje aquele mercado para aquele tipo de tecnologia. Então, principalmente custo, tem que ser trabalhado o custo para, vamos dizer assim, transformar a tecnologia em uma tecnologia viável de larga escada. De comercialização de larga escada. De aquisição, né? Exatamente. Mas, vamos dizer assim, quando a economia, o crescimento voltar, vai voltar, não vai demorar não, as tecnologias irão começar a entrar no mercado. A tecnologia, por exemplo, dos veículos híbridos, falando de automóveis, também de caminhões leves, os veículos elétricos, temos bons exemplos aqui de, vamos dizer assim, iniciativas de projetos, por exemplo, o projeto do veículo elétrico da IT puxado para a intercubinação. Seria bem viável para o Brasil um veículo elétrico, né? Se a gente pensar na nossa relação. Seria viável, mas temos que pensar em desenvolver a cadeia de fornecimento dos componentes específicos. As baterias, motores elétricos, muito mais fáceis que tem empresas aqui que já tem essa tecnologia aqui. Mas, vamos dizer assim, criar, vamos dizer assim, aquele ecossistema para... Futura mesmo. Exatamente, exatamente. Mas, é possível, né? No simpósio foi falado, inclusive, e o que já se fala muito, né? A tecnologia, investir no estudante, no profissional da área tecnológica, no futuro profissional da área tecnológica. Porque muita inovação começa ali dentro da universidade, né? Isso tinha que ser mais trabalhado? Como é que é a sua visão sobre isso? A minha visão é que, com certeza, a universidade é uma incubadora, não sei se podemos falar isso, de novos talentos, os talentos que as empresas, todas as empresas, não só automotivas, buscam. Daí nascem também boas ideias que podem virar, por exemplo, startup, empresas de tecnologias, como no... só para fazer um exemplo, colocamos uma palestra da InventVision, no nosso simpósio de inovação aberta, que é uma empresa que nasceu como spin-off da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos dizer assim, nasceu, desenvolveu, cresceu. Hoje, vende tecnologia nos Estados Unidos, no México, vamos dizer assim, tem bons exemplos. Nasceram do... vamos dizer assim, a empresa nasceu da uma tese de doutorado, né? O Brasil tem esse know-how, né? A gente vê muitos estudantes, muita gente capacitada para isso, de ver muito aplicativo surgindo, inteligência para isso não está faltando, não. Não falta não, absolutamente. Então, tem também aceleradoras de startup, a startup, como você bem lembrou, bastante trabalha em software, por quê? Porque é mais fácil, mais acessível, vamos dizer assim, desenvolver um aplicativo, não precisa necessariamente desenvolver um sistema novo, você pode aproveitar do que você já tem disponível, o smartphone, o computador, né? Então, vamos dizer assim, também é inovação tecnológica, porque melhora a vida da gente, por exemplo, aplicativos para táxi, agora que todo mundo está falando de Uber, vamos dizer assim, nascem aplicativos que, na verdade, são soluções a problemas, tá? Então, é inovação de tecnologia voltada a resolver os problemas da gente. Porque o Brasil tem umas áreas que a gente, às vezes, fica até impressionado quando a gente fica assim, por exemplo, avião. Essa parte do Brasil exporta isso. Exporta, né? Quer dizer, então a gente imagina, mas o Brasil nessa área, ele tem essa tecnologia toda? Então, quer dizer, aqui pode haver isso, né? Falta esse investimento mesmo, esse cuidado. E essa preocupação, né, Fábio, do futuro tá aí, tá chegando muito rápido, cada dia é mais rápido. A gente tem que preocupar com isso. Exatamente, temos muita competição, tá? Então, se a gente fica para trás, fica para trás e perde a oportunidade. Então, temos que olhar no futuro e trabalhar numa tecnologia brasileira, né? Então, pode dizer que a hora é essa, para investir nas universidades, por exemplo, começar a lançar esse olhar para lá e fazer esse elo entre o mercado, a indústria e as universidades. E o governo aí fazendo um ajuste nisso aí? Fazendo um ajuste, mas vamos dizer assim, como eu falei, por exemplo, o setor automotivo e o Inovar Auto já prevê os recursos para criar esse link entre a universidade e também a indústria, né? Que é fundamental, porque, como eu falei, o estudante de hoje será o profissional de amanhã. Por exemplo, dando um exemplo da Suécia, onde tem uma montadora de caminhões muito inovadora, vamos dizer assim, o que está acontecendo, todo o roadmap tecnológico é compartilhado com a universidade. Por quê? Porque é claro que para desenvolver aquela tecnologia aí, daqui a 10, 15, 20 anos, estaria precisando de profissionais já treinados ou preparados para trabalhar essa tecnologia. Então, vamos dizer assim, é fundamental, né? Nasce tudo dentro da universidade. Pois é, a gente viu a matéria anteriormente que fala sobre a robótica, né? Que é uma área para a saúde também, aí você até citou também a questão das impressoras, né? Sim, impressoras 3D, sim, sim. Então, assim, isso também poderia ser bem mais pensado, né? A área da saúde é muito carente, a gente pudesse ter, fabricar aqui, né? Ia baratear o custo, né? Para cuidar da saúde de uma forma de... Exatamente, também criando competição, porque vamos dizer assim, Quando você tem acesso a uma tecnologia, por exemplo, das impressoras 3D, que hoje estão reduzindo bastante o custo delas, então, pode crescer novas empresas que criam competição. Criando competição, baixa o custo. E o benefício é de todos nós, né? Então, na área de saúde, vamos dizer assim, sempre... Vamos dizer assim, quando tem vários exemplos de, como falei, de tecnologia de impressão 3D aplicada na área de saúde, na robótica, né? Robótica e área de saúde tem muito a ver, por exemplo. Então, o que une a prótese, por exemplo. Então, o que você desenvolve para um robô, pode aplicá-lo a uma pessoa para resolver um problema, né? Você acha que é difícil para a gente encerrar? Você acha que ainda está muito longe? Ou é muito difícil? É um desafio muito grande? Ou dá para fazer? Dá para fazer. Vamos dizer assim, hoje está tudo muito acelerado. O mundo está muito acelerado. Então, as tecnologias que hoje são apresentadas como tecnologia de ponta já entram na vida da gente sem a gente perceber, tá? Então, sim, não demora, vamos dizer assim. Tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade. Começar. Ok, então, Fábio, muito obrigada pela participação do programa. Obrigado a vocês. Então, foi um prazer conhecer e volte mais vezes. Tá ok. Muito obrigado. Um bom dia. No próximo bloco, você vai saber como participar do processo de avaliação do CREA Minas. A gente volta já.